O corpo do cantor Erasmo Carlos foi cremado em cerimônia realizada agora há pouco, só para a família e para os amigos no Rio de Janeiro. Parceiros de toda uma vida se despediram do tremendão, entre eles o rei Roberto Carlos. Para Roberto Carlos, uma dor que não pode ser medida. Uma tristeza muito grande, uma tristeza muito grande, uma falta que não dá nem para explicar. É uma dor muito grande, esse meu irmão, meu amigo, um irmão que eu escolhi, porque eu escolhi o Erasmo para ser meu amigo aos meus 16 ou 17 anos. E ficamos irmãos todo esse tempo. A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda, foi amparada por Léo Esteves, um dos três filhos do cantor que teve mais dois herdeiros, Gil Eduardo e Carlos Alexandre, morto em um acidente de moto em 2014. Fernanda, o amor dos últimos 12 anos, deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você, mas hoje estou sem lugar. A despedida discreta no cemitério do Caju teve muitas homenagens e a tristeza de parceiros. Nem sabia que ele tinha voltado para o hospital, melhor dizendo, não sabia. Eu vi um susto que quase, eu nem sei, quase que eu caí dura para trás. Estou muito carinhoso, o Erasmo era muito amoroso, era um exemplo de artista e de ser humano. Saudade também nas ruas da Tijuca, onde fãs lembram do rapaz que dizia ter fama de mal, mas era um bom moço. Ele sempre frequentava aqui os bares daqui, se dava com os vizinhos, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito bacana. E um endereço do tradicional bairro da Zona Norte Carioca marcou para sempre a carreira de Erasmo, que junto com o Tim Maia formou a primeira banda. O bar mudou de dono, mas manteve lembranças valiosas das décadas de 50 e 60. Aqui era o ponto de encontro de jovens que sonhavam em mudar o Brasil, o mundo. A turma foi crescendo. Entre tantos vieram Jorge Benjor, Luiz Ayrão e, por fim, Roberto Carlos. Nenhum deles tinha automóvel em casa, nenhum deles tinha formação universitária, então era uma expressão do Brasil profundo. Todos indo para o microfone como se vai a um prato de comida, quer dizer, tendo a música como um meio de ascensão social. Para Denilson, fica o orgulho de trabalhar onde tudo começou. Já tem quatro anos que o Erasmo veio aqui, foi prazeroso ver ele passando aqui. Assinou, cumprimentou todo mundo, falou com todo mundo. Foi muito gratificante esse dia.